Na valente terra nordestina Entender o cangaço é entender a forma que cada um dos sertanejos foram obrigados a viver com a realidade daquela época. Uns permaneceram em suas propriedades, trabalhando para os coronéis. Outros se debandaram no bando do cangaço. Portanto, podemos entender o cangaço como um fenômeno social caracterizado por atitudes violentas por parte dos cangaceiros mas também por parte das volantes, a polícia militar daquela época. Estes que andavam em bandos armados espalhavam o medo e o terror pelo sertão nordestino. Os cangaceiros promoviam saques a fazendas, atacavam comboios e chegavam a sequestrar fazendeiros para a obtenção de resgates. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam mal algum, pelo contrário, eram muitas vezes ajudados. Estas atitudes fez com que os cangaceiros fossem respeitados e até mesmo admirados por parte da população da época. Os cangaceiros não moravam em locais fixos, possuíam uma vida nômade. Ou seja, viviam em movimento indo de uma cidade para outra, sempre pela caatinga, para não serem vistos pelas volantes. Ao chegarem às cidades, pediam recursos e ajuda aos moradores locais. Aos que se recusavam a ajudar o bando, sobrava a violência. Como não conseguiam as leis estabelecidas pelo governo, eram perseguidos constantemente pelos policiais, as forças volantes. Usavam roupas e chapéu de couro para proteger os corpos durante as fugas pela vegetação cheia de espinhos e galhos secos da caatinga. Além desse recurso da vestimenta, usavam todos os conhecimentos que possuíam sobre o território nordestino, como fonte de água, ervas, tipos de solo e vegetação, para fugirem ou obterem esconderijos. O cangaço tinha sua própria definição, regras. Como os cangaceiros eram homens que andavam armados e em bandos pelo sertão nordestino nas primeiras décadas do século XX, tinham suas próprias regras de conduta e suas próprias leis. Vagavam de um local para outro, não possuíam residência fixa, vivendo de saques e doações. Eles eram temidos pelas pessoas e espalhavam o medo por onde passavam. Frequentemente enfrentavam as forças policiais do governo. Também tinham estilo próprio de se vestir, de acordo com a época e a região que viviam, ou seja, estavam inseridos. Cangaceiros usavam roupas e chapéus de couro, pois andavam muito pela caatinga. Este tipo de vegetação possui muitos espinhos e esta roupa fornecia proteção aos cangaceiros. Aqui não podemos deixar de falar que eles também tinham os seus líderes e que havia vários bandos. Entre eles, o que se destacava é o de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Naquela época, o sertão quase não possuía escolas e estradas. Viajava-se a pé, a cavalo, em burro e em jumento. Dizer que os denominados coronéis, os proprietários de terras, imperavam sob o peso da prepotência, como verdadeiros chefes políticos, sem nunca sofrer represálias, porque a força do Estado estava sempre do seu lado. Neste sentido, eram eles que davam a palavra final, ou seja, elegiam, destituíam, perseguiam, condenavam, absorviam, torturavam e matavam. Em período de crises econômicas, os coronéis recebiam a ajuda do poder público. Isto era uma recompensa, um benefício recebido, por causa dos eleitores que controlavam mediante os votos de cabresto. Aqueles votos fornecidos a um candidato e garantidos pela palavra de ordem dos poderosos, quem impõe nomeações e assegura a hegemonia da classe política local, sem se importar com a competência profissional dos nomeados. Vale ressaltar que, diante de todas as dificuldades impostas pelo sistema daquela época, a família de Lampião era muito simples e trabalhadores certos que, ele, apesar de muito inteligente, virgulindo a abandonar a escola para ajudar a família no plantio da roça e na criação de gado. Ele trabalhou com o pai na infância e parte da adolescência, cuidando de gado, com transporte de mercadorias em longa distância, utilizando burros como meio de transporte de carga. Trabalhou até os 20 anos de idade como artesão. torna-se famoso nas vaquejadas, gosta muito de dançar, de tocar sanfona, compõe versos e adora um rifle. Sabe costurar muito bem em pano e em couro e confecciona as próprias roupas. Tinha apenas 19 anos quando entrou para o cangaço. Dizem que tudo começou através de disputas com José Saturnino, membro da família Nogueira e vizinha de Terras. Lutando contra essa família durante muitos anos, Virgulino e seus irmãos já se comportavam como futuros cangaceiros, não tardando a entrar em conflito com a polícia. A decisão de viver e morrer como bandido, contudo, só foi tomada mesmo quando a polícia mata José Ferreira da Silva, o patriarca da família, enquanto ele debulhava milho. Disse Virgulino, vou matar até morrer. Prometeu ele cheio de ódio e desejo de vingança. E assim agiu por quase três décadas. Tchau, tchau. Obrigado.